E o povo, essa instituição maravilhosa, continua, e continua cada vez mais entendendo de política, coisa que vocês não discutiam há pouco tempo. Cada vez mais vocês são colígios para os nossos olhos com essas cores verde e amarelo. Nós sabemos o que a esquina produz no Brasil, produz desgraça. Se fosse nada, tudo bem, sairia até feliz. Produz desgraça, produz luta de graça, homo hétero, branco negro, homem e mulher, essas papaquices que esses caras não produzir, vão produzir o quê? Nós somos todos iguais, somos um país de 90% de cristãos. Os 10 que não são, são bem-vindos, são nossos irmãos. E nós somos uma só pátria. Como vocês devem ter me acompanhado, nas minhas viagens para a região norte, cada vez mais o pessoal pele vermelha, os índios, estão conosco. Cada vez mais estão trabalhando. Cada vez mais eles são brasileiros. São tão inteligentes e tão humanos quanto qualquer um de lágrima. Assim sendo, tem um pouco para falar, não assim para falar. Sou caftão do exército aí, sou mais para cumprir ódio ou dar ódio para alguém. E não há diferença de servir militar, somos todos brasileiros. Todo mundo está fazendo o seu papel corretamente, é um patriota. E cada vez mais a gente vê que nós estamos vencendo aquela queda de braço que não está fácil. Da ideologia de gênero, da questão daquilo que nós não queremos com nossos filhos, daquilo que nós entendemos que é melhor para a educação, é ir aqui e disciplina também, como nós temos aqui uma escola militar aqui em Ponta Grossa. Como nós temos as escolas de polícia militar em Goiás e Mato Grosso, muitas colégios militares, que são exemplos. Porque lá é local de estudar e não de fazer outra coisa. A gente vai mudando o Brasil. O Brasil é um grande navio, é um transatlântico. Alguns querem que eu tenha um cavalo de pau. Não dá. A renovação existe. Um dia a prefeita vai nos deixar. Eu também, o vice, a Lívia, e do judiciário, também tem renovação. No judiciário, também tem renovação. Quem se elegeu presidente o ano que vem, indica 12 ministros para o Supremo, no início de 23, te vai mudando. Vamos oxigenando. E nós não podemos clicar eternamente no poder. Isso não é bom. O limite, o meu limite, tem que ser oito anos. O prefeito está a oito. A linha aqui é sem limite. Fiz quantas, né? Ainda bem que o Délio é sem limite. Nós é que não podemos ser eternos. O capitão aí vai ser prefeito lá na frente, daqui a seis anos. Então, dizer a vocês, a satisfação, do orgulho de estar no Paraná, quero me referir também ao governo do Ratinho, cada um tem a sua opinião sobre ele. O contato dele conosco tem sido excelente. Paramos agora de um pedágio, né? Aproximadamente 3 mil quilômetros de rodovias pedagiadas vão ter seu pedágio reduzido, em média, 40%. Para vocês, uma consequência, vai ser zero. Mota não gasta salto. E alguns vão dizer que estão fazendo em causa própria. Pode ser. Porque eu acho que até os 90 vai dar para dar de moto para eles. E pode ser. E por isso, não é garoto, não pode ser alguém. Como também já está acertado na Dutra, a partir do mês que vem, a Dutra Rio-São Paulo, reduziremos em 35% o pedágio para caminhões, automóveis, e passará para zero no motocicleto. Ninguém nunca pensou em vocês. Vocês podem ver, a única acusação bombástica da CPI, do Romário Aziz, foi temos um presidente que é motoqueiro. Aquela cara de capivara, me chamando de motoqueiro. Me acusou, como se eu fosse ficar indignado. Mas, olha, motoqueiro, motocicleto. Eu sei o que é a liberdade de duas rodas, e nós sabemos o que é isso. Agora, na hora de pedir uma pizza, ele liga para o motoqueiro, não é isso? Quando está com problema de saúde, e quer de madrugada um remédio rápido, liga lá para o motoboy. Nós somos importantes. Nós fazemos parte do futuro do Brasil. Além de um motociclista, eu sou mergulhador profissional, e sou paraquedista também. Pretendo, até o início de janeiro, dar um salto em Brasília, no lago. O nosso avião KC 390. O orgulho da indústria brasileira. Aqui no Paraná, muita coisa vem acontecendo. Olha o orgulho que é Itaipu Binacional. Com a segunda ponte para o Paraguai, com a extensão da pista de Foz do Iguaçu, com obras em 40 municípios do oeste do Paraná. Ontem, essa semana, lançamos, licitamos o 5G. Seremos o primeiro país da América do Sul a ter 5G. Temos toda semana como mostrar serviço. É obrigação nossa. Ninguém precisa falar de virtude nem cobrar, né? É obrigação, é fazer isso. Mas, até pouco tempo, ninguém fazia. Porra nenhuma! Só faziam merda o tempo todo. Vejo o padrão dos nossos ministros. Vejo o que nos antecederam. Tão orgulho, com todo respeito, a todos nós. A gente vai mudando. Votaram em mim para ser presidente. E estou sendo presidente. Usando todas as minhas forças de 66 anos de idade. A prefeita está com 50 aqui. Ela aguenta ainda. Tem muito tempo pela frente. Está certo? Mas outro negócio. Eu parei como capitão, porque o capitão é eternamente jovem. A minha turma toda já são generais e estão na reserva. Mas, pessoal, eu agradeço a Deus pela minha vida e pela missão e ser o chefe da nação. Imaginem se um comunista petista estivesse na minha cadeira. que desgraça seria. Vocês sabem as nossas posições. A gente não se omite, se expõe, fala. A pessoa diz que eu falo demais. É melhor falar demais do que roubar demais. A gente faz da nossa parte. A nossa vida é falar. Eu fiquei 30 anos no parlamento falando que agora está a hora de agir e fazermos o possível. Estamos votando aqui a tal da PEC, dos precatórios, para poder realmente fazer com que o orçamento do nosso funcione em que vem. Para dobrar o bolso da família, porque estamos vivendo uma inflação de alimentos, inflação de combustíveis. Estamos pagando a conta que eu não apoiei. Fique em casa a economia e o direito do país. Estamos fazendo o possível. Muito obrigado. Um abraço a Michelle. Um abraço a Paul. Então pessoal, agradecer a todos vocês. Não é fácil. Mas se fosse fácil, daria para outra pessoa. Não daria para a gente. Estou muito feliz. muito gratificado. Quer falar, Guido? Vamos juntos! Agradecer a Associação Moldociata pela colaboração e ajudar a coordenar esse movimento. Agradeço o convite. Deu homenagem aqui ao Paulo. Personalizado. É de ouro? É de ouro? É de ouro? É de ouro que late. Vamos, vamos, vamos. Muito obrigado a todos vocês. Sempre com a satisfação estar aqui no Estado do Paraná. Obrigado a todos que participaram e que ajudaram na segurança, na coordenação. Não tem preço ser recebido da forma como sou em qualquer lugar do Brasil. Agradeço a Deus e peço de que continue dando força para a gente. Dando sabedoria também para a gente poder bem conduzir o destino da nação. Um beijo nas mulheres e um abraço nos guardados aí. Valeu, pessoal. Obrigado, Lê. Valeu, pessoal. Vamos para enterrar da visita do Vitor. O Atlético Paranense campeão da Copa do Brasil. Vai ter mais alguma coisa depois?